Música É isso aí gente, vamos para mais um Fala Aterrábios O Jeff está do meu lado, quando ele está do meu lado é dia de quê? Coleção Varalumi, ele traz mais um livro para nós lermos Literatura e Cultura, e é isso aí, hoje é o quê? Romance, aventura, qual o livro de hoje? Hoje vamos falar do livro de Lúcia Machado de Almeida O Caso da Borboleta Atia Esse livro é muito fantástico, na verdade assim Esse livro assim é mais num conto de fada, o que acontece? Na verdade esse livro aqui fala dessa borboleta, a borboleta Atia Que ela, na verdade assim, no começo do capítulo assim do livro Fala que ela nasceu meio assim, com uma deficiência nas asas Ela não pode voar muito para lugares, porque ela gosta muito de frutas, framboesas, essas coisas Só que tem um mistério envolvido nessa narrativa, por quê? Porque morre por uma mulher que era do príncipe lá, o príncipe Grino Que é Helicônia E depois morre também o assassinato da Vanessa Atalanta Então eles têm que descobrir quem assassinou, quem fez isso com elas Porque quando Grino, a primeira mulher morreu E quando ele ia se apaixonar pela Vanessa Atalanta, ela também morre Esse conto, esse livro, fala de vários tipos de bicho Que foi em outro, aí eles têm a inauguração do parque, tem as joaninhas Então assim, olha que legal, muito interessante É bem conto de fada E aí você precisa ver, daí fala das corujas, do bicho pau Tudo assim, é a vida dos insetos dentro desse livro aqui E tem a borboleta E esse, é legal ele No começo se dá, não entende muito bem sim Mas no final tem uma explicação muito legal Aqui tem o Grilo e a borboleta Que é o... não vou falar o que que é Senão vocês vão ter que ler pra ver Mas é um conto de fada mesmo Aqui tem parque de diversões É legal que narra tudo As joaninhas É legal que as joaninhas são tudo criancinhas E tem a mãe joanona Aí fica tudo brincando num parquinho, uma chora É, é muito legal esse livro aqui Mas no ano é bom Ah, parece legal o livro, né? É legal pra gente se divertir Uma aventura diferente Sim E que a gente possa aí ser uma coisa bem lúdica É isso aí Mais um bom mercado? Não, o próximo semana eu vou falar de um livro que é assim É um livro bem antigo Que eu vou falar do livro A... não é mesmo? Da Rocas? A Casa da Roca Ah, a Casa da Roca não Deixa eu pegar aqui, gente Um minutinho só É esse livro aqui, gente Ó Cabra das Rocas Ah, Cabra das Rocas Nossa, gente O linguajar desse livro aqui É bem o português arcaico mesmo Mas é legal Tô gostando Eu tô terminando Pra eu comentar na semana que vem É isso aí, gente Voltamos a qualquer momento Com mais Fala Terra Rádios Não esqueçam de se inscrever Deixar seu like Aí faça o que quiser Pergunte E não esqueça também o quê? Os Pirandelas às quartas e aos sábados E voltamos a qualquer momento Com mais Fala Terra Rádios É isso aí, gente Até o próximo Fala Terra Rádios Fala Terra Rádios Fala Terra Rádios E aí